Alô, maltinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo que no canal finalmente trago-vos um vídeo de comprinhas. Estas compras já foram feitas há muito tempo, foi feito tudo assim durante o verão. Foram coisas que eu fui vendo, não é? Aquelas coisas que eu fui vendo e vendo que são úteis, que valiam a pena o preço e pronto, já sabem que maioritariamente são cacos, é verdade, mas foram cacos que o preço valeu super a pena. Pronto, então, as primeiras coisas que eu vos vou mostrar, para onde é que eu vou começar? Eu acho que vou começar por aqui. Eu fui, antes dos cacos, eu fui a dois Leroy Merlin diferentes e pedi amostras ainda de papel de parede e vou-vos mostrar as amostras que me deram. Eu já queria assim mais autonal. O que vale é que aqui no Porto não tinha, aliás, em Matosinhos, que é onde eu costumo ir, ainda não tinha nada assim de especial e eu fui depois a dois diferentes, cheguei mais longe daqui e consegui coisas diferentes. Mesmo os dois Leroy Merlin eram perto um do outro, mais ou menos, e tinham papéis diferentes, alguns iguais, mas tinham alguns diferentes. Então, olha, trouxe este assim, são assim com estas flores. Isto acaba por ter aqui uma cor bastante autonal, então, olhem, gostei, está muito gira. Trouxe este, que eu achei muito lindo. É uma vibe assim de outono e inverno, também gostei muito. Olhem esta planta. É mesmo giro. Gostei. Gostei da folhinha assim. Parece uma árvore, não é? Parece até uma arvorezinha, mas, peraí, é assim uma folha. E achei assim muito vibe de outono e inverno. Depois, trouxe este, também gostei bastante, que ele é muito giro. Ele tem assim um coisinho lourado, estão a ver, pronto. Achei assim meio bonito, com um tom marmoriado e assim cinzinha. Desculpem que aqui a porta tem que estar aberta, não é? Que é para dar ar. E a persiana está estragada. Está estragada, não sei o que aconteceu ali. Olhem, resseguiu, não é? Então, tem que estar aqui um bocadinho a porta aberta também, para entrar um bocadinho de luz, com os pequenos buraquinhos que têm ali disponíveis. Portanto, desculpem se vão ao viver o olho da rua, mas tem que ser. Depois, trouxe este. Olhem que lindo este. Com os passarinhos, a árvore. Olhem, tão lindo. Amei mesmo. Achei super giro. Olhem os passarinhos. Nem fofo. Tem aqui uma cebonha. Achei mesmo, mesmo giro. Depois, do outro lourou à merlã, tem aqui outro rolinho. Trouxe este, também gostei muito. Até a minha ideia depois é por recortar e por alguma coisa no cantinho do café. Olhem que giro. É assim uma chávena, diz café. Pronto, tem assim um... Aldeia. Pronto, tem assim alguns símbolos que dá até para cortar. Achei assim muito fixe. Gostei aqui, latte mocha americano. Pronto. Estão a ver. Olhem, também gostei. E esta até foi uma tira bem jeitosa. Depois, trouxe este. Também achei muito vibe outono e inverno. Também é assim com uns raios douradinhos. Este é mais abstrato. Mas também gostei muito. É muito giro. Trouxe este, que é assim meio relevo. É em 3D. São assim umas folhas. Estão a ver. São assim umas folhinhas. Também gostei bastante. E o último. Por último, trouxe este aqui. Que este aqui é mesmo vibe outonal. Também é assim muito giro. Com estas folhinhas. Estão a ver. Bem fofinho. E depois este aqui é um tom cinza até por baixo. É um tom assim cinzinha. Não sei se vocês já estavam a conseguir perceber aí. Mas ela é um tom cinza. Pronto. Depois tenho que juntar ali aos outros. Tenho que juntar ali aos outros. Que é para depois fazer assim um rolinho só. E está feito. Depois. Fomos passear. Nuns dias que tirámos aí. Perto do friado. Aproveitámos aí uns 4 dias seguidos. Mas só tirámos assim mais 3 para descansar. O outro foi andar sempre a correr. E demos de caras. E eu sem procurar. De caras com uma feira de antiguidades. De velharias. Não é? Tinha velharias. Tinha coisas antigas. Usadas. Algumas novas também. Pronto. Era assim uma mistura. Aquela feira tinha assim uma misturinha. Olhem. E encontrei coisas lindas. Ótimo preço. Tinha coisas caras. Não é? Como tudo. Mas tinha coisas a ótimo preço. E eu vou passar a mostrar-vos tudo. As primeiras coisas que vos vou mostrar. Não é meu. É do meu marido. Porque ele reclama, reclama. Mas agora ele está a gostar. E que está a ganhar o bichinho. Destas coisas. Então. O que é que ele comprou? Ele viu e gostou muito. Houve aqui uma que foi a primeira que ele viu e gostou. Mas eu já não gostei de dizer qual é. Já foi há muito tempo. E ele gostou de quê? Destas garrafinhas. Olha. Estão a ver? Estão a ver? Estas garrafas assim antigas. Elas são muito bonitas. Depois a gente vai ter que dar aqui um jeitinho. Ela diz que é da Aguardente Velha. Aqui diz Monte Crasto Aguardente Velha. E que deste lado diz exatamente igual. Estão a ver? Ela é assim antiga. Está em ótimo estado. Não tem nada lascado. Nem nada. Está super emostado. A tampinha também está direitinha. Pronto. Não cheira a nada. Isto nem é para abrir. Isto é para estar assim mesmo. Pronto. Depois de... A amostra, não é? Assim num cantinho. Eu até estou a pensar num cantinho específico. Mas depois vocês vão saber exatamente onde é que eu vou colocar isto. Deixem-me colocar aqui no chão. Que é para não fazer as neiras. Desculpa, a titinha. A doninha no seu sofá, não é? Aqui a titinha a dormir. À minha beira. Ela quando eu estou assim mais por casa, ela adora estar à minha beira. Já ontem foi um fartoto a dormir. Pronto. A outra que nós vimos foi esta. Todas elas estão em ótimo estado. Ah, foram 5 euros cada uma. Foi 5 euros aquela. E estas duas também foram 5 euros. E estão em ótimo estado. Olha. Esta aqui é assim... Tem assim uma cor assim castanhada em cima. E até parece uma cor mais viva. Aqui é um bocadinho mais... Aqui é um castanho mais escurinho. Estão a ver? Está tudo em ótimo estado. Esta aqui diz... Grand Old Par. Par. Whisky... 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 Escocês. Pronto. A garrafa... A garrafa. A garrafa, sim. Nem sabe se está uma garrafa, não sei como é que se chama direito. Pronto. Também está em ótimo estado. E foi a um ótimo preço. Pronto. Vou pôr aqui embaixo. E foi tudo escolhido por ele. Havia lá várias coisas até. Mas ele não gostou muito. Ele gostou mais desta. Ah, foi esta a primeira. Agora que eu me estou a recordar. Esta foi a primeira. Depois tenho que ir a limpar. Não é que ela está toda suja. Estas coisas é assim. Está aqui. Parece um bocadinho lascada. Só na tampa. Uma coisita de nada. Estão a ver? Mas ela está muito bonita. Também foi 5 euros. Esta aqui que está um bocadinho mais... Mais suja que as outras. As outras tão direitinhas. Estou a Ballantines. É bem giro esta garrafa. Eu, por acaso, gostei. Porque como estou a pensar num sítio específico para elas. Se fosse para pôr assim na decoração da casa. Nem pensar. Claro que não. Mas eu estou a pensar num sítio muito específico para elas. E elas ali vão encaixar com nenhuma luva. Mas depois vocês vão ver. Por isso é que eu também permiti que ele trouxesse. Porque se não estar a trazer estas coisas para depois não estar a usar, não vale a pena. A usar, a expor, não vale a pena. Deixem-me só colocar esta saquinha aí à frente. Atrás de vocês. Que é para não fazer as negras. Passando às coisinhas do saco grande que eu tenho aqui. Vamos mostrar outras coisinhas que eu trouxe. É assim. Eu trouxe assim. Está tudo meio embalado. Mas não está totalmente. E eu quero depois, entretanto, também colocar nestas esponjinhas. Que vocês já sabem que eu coloco tudo nisto. Que é para depois chegar lá a casa tudo inteiro. E pronto, olhem. Comprei quatro tacinhas destas. Elas estão impecáveis. Comprei quatro tacinhas destas. Comprei quatro tacinhas destas. Vocês lembram-se. No último vídeo eu mostrei. Que a Lena me ofereceu uma da bordal pinheiro. Assim, dentro deste género. Elas são diferentes. Mas disfarçam. Pronto. É assim estilo couvinha na mesma. Pronto. Muito gira. Por dentro nota-se que está um bocadinho coçada. Isto aqui deve ser de ir à máquina lavar a louça. Este tipo de cerámicas não convém muito que vão à máquina lavar a louça. Porque depois começa a ficar coçada. Mas olhem. Por fora elas estão impecáveis. E então. A senhora tinha quatro. E eu trouxe quatro. Não perguntem os preços. Porque eu já não me recordo. Mas foi assim um valor mesmo baixinho. Tudo que eu trouxe foi mesmo super baratinho. E peças que valiam a pena. E que eu me arrependo e assim não trouxesse. Estas foi uma delas. Por acaso. Eu gostei muito destas coisinhas de couve. Vocês sabem que eu não sou assim muito fã de couve. Mas estou a gostar. Estou a gostar para certas coisas. E depois até com um pratinho branco. Um pratinho branco por baixo. Ou qualquer coisa. Vai combinar super bem. Depois até com os meus marcadores verdes. Que eu tenho. Vai ficar mesmo fixe. Pronto. Depois. Tenho aqui outra saquinha. Eu tenho assim tudo meio. Eu tenho uma saca enorme. Mas depois tenho tudo assim me dividido por saquinhas. Ah. Estas são. Ah. Estas são. As tacinhas de girassol. Eu tenho a tacinha. E tenho. Também são quatro. Também são quatro tacinhas. E são quatro pratinhos. Deixem-me só ver aqui. Deixem-me só tirar tudo para fora. E eu já vos mostro tudo. Pronto. Malta. Olha. Já encontrei aqui os pratinhos. De. Dos girassóis. Olhem que lindas. Eu adoro essas taças. Adoro girassóis. Este pratinho também é muito bonito. São quatro. Quatro pratinhos. Aliás. Porque isto é conjunto. Não é? É o pratinho com a tacinha de girassol. Oi. Assim. Ai. Pronto. As tacinhas estão todas em ótimo estado. Há uma que tem um bocadinho só de nada. E dentro também meio lascado. Mas que eu vou tentar comprar um verniz. Para dar ali um jeitinho. E olhem. Era assim. São quatro conjuntos assim. Eu amei. 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 Eu não fiz póker face nenhuma. Essa parte foi péssima para poder comprar. É mais baratinho. O senhor queria. O senhor queria. 20 euros. Acho eu. Não. Não era 20 euros. Ou era 20 euros. Ai. Eu sei que foi assim um valor. Ele queria. Acho que era. Ah. E o senhor queria. 7 euros e meio. 7 euros e meio. Por cada conjunto. E eu sei que dei 4 euros. Ou 4 euros e meio. Foi assim uma coisa. Por cada conjunto. Eu paguei. Era 4. 4. 8. 8. 16. É. Foi 4 euros e meio. Cada conjunto. Portanto. Estão a ver. Eu consegui ali. Baixar bem o preço. Ah. Porque realmente. Isto. Pronto. Não está. Assim. Novo. Não é. Nós temos que pensar. Que isto já foi usado. Temos que. Apesar de eu estar até em bom estado. E tudo. Ah. Isto já foi usado. Portanto. Nós também não vamos pagar usado. O preço de novo. Não é. Portanto. Temos que terem atenção. Sempre que compramos. Assim. Nestas feirinhas usados. Pronto. Este senhor foi. Foi. O senhor casal. Foram. Bem simpáticos. E. E foram. Assim. Super acessíveis. E olha. Consegui fazer negócio. Há muita coisa que eu aqui já não me lembro. Mas. Estas por acaso. Eu lembro. Porque me ficou. Porque me ficou na memória. Depois. Trouxe este pratinho. Trouxe este pratinho assim de folhas. Que ele é muito giro. Tem o azul. Que eu adoro. Vocês sabem. São assim tipo folhinhas de outono. Eu adorei. Eu sei que este prato foi 5 euros. Eu queria mais barato. Mas a senhora não me deixou. Porque isto é da marca Secla. Pronto. É nacional. Eu não conheço. Mas pronto. A senhora disse que. Enfim. Pronto. Não interessa. Seja como for. Ela ligou. Ela liga a marca e tal. E então. Eu achei que 5 euros. Também estava um preço. Mais ou menos razoável. Porque ele. E ela fez-me desconto. Noutras peças que eu trouxe da banca. Por isso é que eu também trouxe. E era para ajudar também. E pronto. E ele está impecável. Ele não tem nenhuma. Nenhuma mocinha. Nada. 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 E pronto. Eu achei que o prato valia a pena. Outro prato que eu trouxe. Não foi desta banca. Mas foi de outra. Foi este aqui. Eu acho que isto foi para aí. Um eirinho meio. Qualquer coisa. Não sei. Olha. Foi assim super barato. Foi este pratinho amarelo. E ele aí está a dar um amarelo assim. Mais vivo. Mas ele não é um amarelo assim tão vivo. Deixa-me ver se eu chego aqui. Não. Vai dar mesmo. Mais ou menos. Olha. Então a ver. Esse tom pastel que vocês viram. Assim. É este amarelo. Não é um amarelo tão vivo. Pronto. Ele assim amarelinho. Gosto muito. E foi barato. Pronto. O amarelo é mais leve deste do que este. Este é mais forte. E também foi assim baratinho. E eu aproveitei e trouxe. Pronto. Da mesma banca daquele prato de 5 euros. Trouxe este. Que isto. Quem souber o que é. Sabe que isto é bordar o pinheiro. Isto foi 5 euros também. Só não está marcado por trás. E foi por isso que a senhora. Estava a vender a 5 euros. Ele não tem uma lasquinha. Não tem nada. E isto. Pondo exposto. Isto é bordar o pinheiro. Isto é mesmo bordar o pinheiro. Aliás. Não é imitação. Mas não tendo a marca. Acaba a perder um bocadinho de valor aos olhos das outras pessoas. E para mim foi ótimo. Porque eu acabei por comprar muito barato. Pronto. Olha. 5 euros. Foi top. Eu mal vi. Apanhei logo. E já não sei mais da banca da senhora. Até ela chegar. Porque ela ainda não estava lá. E eu disse. Não, não. Estes pratos são meus. Antes que alguém venha. Foi mesmo assim. Olha. Depois. Deixa-me tirar aqui. Deixa-me tirar aqui o resto. Senão vai ser um filme. Porque tem aqui os pratinhos dos girassóis. E pronto. Deixem-me arrumar aqui. Tenho tudo a camadinho que era para não estragar nada. Pronto. Pratinhos já estão aqui. Porque eu pus isto aqui entre cada pratinho também. Estão a ver assim. E é assim que eu faço para embrulhar. Ponho entre cada pratinho. Que é para eles não se tocarem. E não se estragarem. Temos que ter muito cuidado. Com as coisas. Depois. Trouxe aqui mais algumas coisinhas. Tipo pechinchas mesmo. Pechinchinhas. 50 centimos. 1 euro. Nem isso. 3 peças. 1 euro. Pronto. Assim. Eu já não me lembro muito bem. Mas sei que foi tudo assim barato. Trouxe mais uma jarrinha destas. Pecadinha. Vocês sabem que eu adoro estas jarras. Oh pá. Dão assim um toque mesmo giro. Em qualquer sítio da casa. Na mesa. Num aparador. Ou qualquer coisa. Até na mesinha cabeceira. E fica super giro. Amei. Eu até tinha visto mais. E o Ricardo. Não. Marta. Chega de jarrinhas. Já compraste muitas. E o homem ainda tinha razão. E eu então. Não trouxe mais. Eu acho que esta aqui também é uma jarra. Por isso é que ele também disse isso. Oh pá. Porque eu até acho esta aqui igual àquela que eu tenho ali. E acho que já tenho mais destas guardadas também. Trouxe aqui mais esta jarrinha. Olhem que linda. Não tem uma mocinha. Não tem nada. São tão fofas. Tão giras. Qualquer coisa dá bem aqui. Pronto. Comprei duas. Não é? Esta é mais pequenita que esta. Mais estreitinha. Deixa eu pôr aqui para não partir nada. Isto foi tudo numa banquinha só. Porque assim eu estava a vender assim coisinhas baratas. E eu aproveitei. Depois trouxe. Ai. Sorry. Depois trouxe duas folhas destas. Olhem que cores tão lindas. Esta é mesmo assim corzinha autonal. Também me giram. Esta é a parte de trás. Estão a ver a parte de trás. E esta é a parte da frente. Isto é assim tipo tacina. Acho que dá para perceber. Também muito giras. Isto foi super barato. Super baratinho mesmo. Valeu a pena. E depois trouxe. Ah. Depois trouxe outra folha grande. Que o senhor. O senhor deixou-me trazer também para uma bacatela. Pronto. Estava a ver que aqui está a baixo a casa. Pois está. Aqui falta aqui um bocadinho. E aqui também. Não. 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 É assim. Parecia que estava escanada aqui. Estão a ver. Mas não é. Está direitinha. Pronto. E trouxe esta folhinha azul. Porque ela mesmo gira. Nem que seja para pôr as chaves ou assim à porta de casa. Gostei mesmo muito. Gostei de tudo. Ah. E outra peça linda que eu trouxe. Estou a ver agora aqui. Já me lembrava. Isto é pintado à mão mesmo. Nota-se que isto é mesmo pintado à mão. É uma mantegueira. Olhem que giro. Ela aqui por dentro. Pronto. É branca. Está suja. Não é? E é azul. Isto vai ficar tão giro para decorar a cozinha. Adorei. Claro que provavelmente não vai ser para usar mesmo. Não sei. Depois vê-se. Mas só para decoração. Para eu pôr assim numa prateleira. Vai ficar super giro. Adorei. A mantegueira. Mesmo linda. Opa. E foi baratinho. Eu sei que foi bem, bem, bem baratinho. Não sei a opressão certa. Mas sei que foi bem, bem baratinho. Pronto. Acho que este fratinho está tudo. Está a fazer, Titinha? Pronto. Deixa eu ter mais aqui alguma coisa. Eu acho que tenho. Ah. Tenho sim, senhora. Tenho aqui mais uma coisinha que vos queria mostrar. Tenho aqui os porrais de dois fratinhos. Mais dois pratinhos da Giraçóis. Ah. E depois trouxe esta tacinha de couve. Também de couve, né? Ela está aqui um bocadinho. Isto também foi super barato. Ela também está aqui um chiquinho só. Estão a ver. Está aqui biqueirada. Mas isto foi mesmo, 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 mesmo em conta. E ela é bem pesada. Ela é mesmo pesada esta peça. Estão a ver. E é bem linda. Isto é mesmo assim do talinho e tudo. Ela está mesmo linda. E, pá, está bem conservada, sabem? É só mesmo aqui este bocadinho aqui de nada que está escracado. Mas, olha, é o que é e pronto. Temos que assumir, não é? Isto é tudo usado. E sendo assim uma peça já bem mais barata, compensa. Não é mesmo? Pronto. Aqui, no saco, que estão a beber neste saco, está tudo. Entretanto, depois, nós fomos... Num outro dia, passámos... Fomos, tipo, a uma festinha da aldeia. E estavam a fazer, assim, umas rifas. E eu acabei por comprar. Eram 50 cêntimos, seis rifas. Não. Cada rifa era 20 cêntimos. Era assim. Cada rifa era 20 cêntimos. Tenho que perdoar que isto já foi há algum tempo. E eu já não me lembro. Pronto. E, então, saíram-me três rifas com o número. Duas delas foram vazinhos, que eu já trouxe. Os vazinhos estavam, assim, um bocado que ós. E agora eu já... Que eu trouxe para casa. O Ricardo também queria trazer. E eu trouxe. Eles agora estão muito lindos. Muito fofinhos mesmo. Ficaram com, assim, um verde diferente. Estão arrebitados. Já têm filhinhas novas. Está mesmo giro. Pronto. E na outra rifa, saíram-me isto. Que é, assim, tipo uma vasilha. E diz, milk. Isto vai dar uma ótima jarra. Principalmente para a parte mais rústica. Que a nossa casa vai ser, tipo, um rústico moderno, não é? Então, isto é, cair mais para o lado rústico. E, olhem, gostei. É branquinho. Não tem nenhuma mosa. Não tem nada. E vai ser uma jarra excelente. Pronto. Depois, eu disse-vos que fui ao La Roa Merlain. Eu tinha falado... Tinha-vos falado sobre os caixotes de lixo pretos que eu queria encontrar. Entretanto, disseram-me que na gisca, que acho que iriam ter de plástico 5 litros. Mas eles eram 20 e tal euros cada um. Ou 20 euros cada um. Pronto. Não. Era 20 e tal cada um. Acho que era assim qualquer coisa. Obrigada a quem me disse mesmo. Muito obrigada pela dica. Eu, entretanto, comprei estes. Antes da... Eu acho que até foi antes da seguidora que manda a mensagem me dizer. Mas eu aproveitei estes porque eles estavam a 14 euros e tal. Eles estavam mesmo mais baratos. E eles são de metal, mas eles dizem que é inox. Portanto, o inox supostamente não inflou já assim tão fácil, não é? E ele é preto. Eu até abri aqui um bocadinho. Ele é preto. É mate. Era mesmo o que eu queria. E depois ele tem assim um formato, estão a ver? Oval. E acho que vai encaixar ali direitinho ao lado depois da sanita e assim. É de 5 litros. Aliás, ele diz aqui. Estão a ver? É da marca mesmo Sensi. É mesmo da marca do Le Roi Merlin. E pronto. Agora vamos ver, não é? Mas só depois de nós estarmos a usar é que vamos ver como é que ele se vai comportar. Depois, última coisa. A caixa de correio já conseguimos comprar uma. Que também não tínhamos a certeza. Opa! Anda! Ai! Ai, apesada! Que também não tínhamos a certeza. Nós tínhamos visto no site e não tínhamos a certeza se ela seria de aço ou não. Mas também é de aço. Também vamos ver. Daquelas coisas. Vamos ver como é que depois a coisa corre. Aí é esta aqui. Eu odeio isto. Eu não queria nada disto. Queria liso. Mas de qualquer maneira, esta parte vai ser toda tapada. Que eu já tenho aqui uma ideia de fazer algumas coisas. Uma coisa diferente. Ela é assim. Estão a ver? Tem aqui um buraquinho grande. Que ainda cabe aqui um pacotinho jeituoso. E pronto. Olhem. É assim. Tem assim tipo uns quadrados aqui de relevo. Mas isto depois como vai ser tapado, nem se vai ver. É bem pesadinha. É grande. Ela tem... Deixa-me ver se eu consigo vos dizer. Eu acho que ela tem 40. 40 por 27. Nem sei muito bem. Ela tem 40 de altura. Ela tem 40 de altura e se calhar por 27 de largura. Eu acho que sim. É 27 centímetros por 40. Portanto. Ela é bem grande. Dá perfeitamente. Para o que é? Que é para colocar ao tempo. E foi bem mais barata. Agora. Não sei que preço é que foi. Mas sei que foi bem mais baratinha. Foi 20 e tal euros. Ou 30 e tal euros. Foi 30 e qualquer coisa. Foi assim qualquer coisa. Mas pronto. Não interessa. Ela é grande. É daço. E agora vamos ver a reação dela ao tempo. E ela tem assim tipo um preto assim meio brilhantinho. Pronto. Eu queria... Ele tem mesmo assim tipo uns glitterzinhos. É estranho. Mas é verdade. Eu estive a ver agora e parecia assim uns glitterzinhos. Não interessa. Isto aumentando ao tempo. Isto vai acabar por começar a corroer. De certeza. Mas aquelas de aço mesmo. Todas em preto mate. Ou mesmo em cor de aço prata. Eram bastante caras. Mas portanto decidimos optar pela coisa mais barata. E depois ver. Tenho aqui uma última coisa que eu estava a ver. Para vos mostrar. Estava aqui a olhar para o lado e é que reparei. Comprámos estes copinhos de shot. Comprámos 12. Isto é bem baratinho. São estes copinhos. Olha bem. Está do pé das para o ar. Estes copinhos assim de shot. Porque nós comprámos entretanto um... Tipo um licorzinho. Assim muito bom. Muito docinho. E é bom. É servido nestes copinhos assim frios. E pronto. Olhem. Aproveitei. Porque é uma coisa que eu sei que não tenho. Não tenho guardada. São copinhos de shot. E então trouxemos 12. Já ficou. Eu acho que isto foi 2,5 euros. Ou 2 euros. Assim um pack de 6. E acho que valeu a pena. Pronto malta. Foi isto. Estas comprinhas que eu vos queria ter mostrado. Já há mais tempo. Mas que não consegui. Né? Por razões que vocês já sabem. Que já falamos. E assim olhem. É mais... É mais fácil eu fazer assim. Só um vídeo de compras. Porque assim já vocês já viram tudo de uma vez. Tenho outras coisinhas ali para vos mostrar. Mas vai ser inserido num vlog que eu já estou a gravar. Por isso. Aguardem. Malta. É isto então. Um grande beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau.